Vai lá, manda a bala, tá aqui na bala Não, agora tá com vergonha, né? Agora você fala agora Não, mas aí o bagunho tá dando sinal intercept Agora ele tá desmimido, meu irmão Vou falar o quê, por exemplo? Tem que estar inspirado, deixa eu ver, deixa eu ver 3, 2, 1 Fala galerinha, estamos aqui então no Cristo Redentor Como vocês podem ver aí, tá bem nublado, né? Não, tá zoado, não tá vindo pra ver imagem nenhuma, né? Cadê o Cristo, mano? Aqui pra baixo, muito alto, quer dizer, muita nuvem, né? Chegando essa nossa edição, certo? Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos Estou aqui aquela edinha Cristo Redentor e a visão melhorou agora bastante Queria que vocês dessem uma olhada aí, 360 graus Pra você ver a imagem maravilhosa Chega onde é aquela volta de 360 graus? Show de bola, né? Isso aí, galera, só poder finalizar o vídeo Daqui a pouco a gente vai descer de novo É nóis! A volta do 7 Maris, ó Eu ia fazer o mesmo desse esse momento É nóis! Que legal! Que legal! Que legal! Olha, eu tô desbaixando! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Vai chegar o pelo? Queimam! Vai chegar o pelo? É nóis! Olha o tamanho daquele! Você viu? Aquele grandão? É nóis! Eu acho que isso aqui é um sol É! Isso aí você nunca ia ver dentro daquele Caraca! Que doido, meu! Ai, que lindo! É nóis! É nóis! Vai ser gentilinho, né? Sim! É nóis! É nóis! Eu vou cair em casa! É nóis! 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 movimento, néhoh? É nóis! É nóis! Você maisать pro sono O tal de cartão? Bem, o pai dei o meu monte de bicho É, ah, é... Mas é nóis! É nóis! Falta pouco, falta pouco Otimizar o espaço Esse não tem a cola enroladinha, é o sofá A gente nem tava procurando, né? Ih, olha aqui, o meu negócio Nossa, que bom Mãe, acho que o dali é feche palhaço Mãe, é muito bom Gente, olha o peche palhaço Aquele navão ali dentro tem alguma selva, mano Vê se encarna que só é verdade Tá conseguindo? Vou tirar a foto morto Não duvido deixar a foto Será que não vai ter queiranha por aqui? Não vai ter queiranha por aqui Não vai ter queiranha por aqui Vou tirar a foto morto Tem dois, olha o outro lá O embaixo dele Igual a gente aprendendo a escala Esse aqui não tem Esse aqui não tem Tem sim, ali embaixo dele tem um peixinho Cadê o peixinho? Olha o peixinho Olha o peixinho Olha lá, tá ali embaixo Olha o peixinho Olha o peixinho Tem um tombo lá pra poder ver o peixinho Tem um tombo lá pra poder ver o peixinho Tem um tombo lá pra poder ver o peixinho Não, não tem um tombo lá Comida de maracuim não Eu não consigo, já é Mesmo devagar Desculpa Desculpa Não se você vingar de mim Não, não Ele tá olhando pra cima Ele tá olhando pra cima Tá a mão rosa Tá a mão rosa O que é o peixinho? O que é o peixinho? O que é o peixinho? Deixa ele ligar por causa do peixinho O que é o peixinho? O que é isso? O que é isso? Tem um tombo lá pra poder ver Ó, vamos cá Aire, vamos cá Eita, que brilha O que é isso? O que é o peixinho? O que é o peixinho? O que é o peixinho? É bom, gente Vamos lá pra poder ver, né? É, é, é É, é, é É, é, é Esse tubarão deve ser filho daquele pretão aí, pai. Ah não, esse é o pretão da janela. Esse é o pretinho, o pretão tá lá no fundo, na bota. Olha lá o pretão lá no celular. Ah, é mesmo, né? Olha lá. O meu filho é pequeno da minha visão, mas depois quando ele chega assim ele é grandão. Não, esse é o tubarão. Olha a chileira do dente. 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 Vamos pelas laterais, só no meio do meio, mas nas duas pessoas. Fala a chileira do leste, do resto só no meio. Tá bom? Olha a chileira do dente. Esse pedaço não percebeu Pegou Nossa Tem que ter que andar com uma piscina Não Tem que ficar Vem agora 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 E aí, mano, como é que foi a experiência no Rio aí? Cara, você me pegou de preparar rápido. Eu vou roubar mais uma.